No domingo, esporte náutico se enfrentam na Ilha do Retiro. Os dois últimos clássicos disputados no Estádio do Leão e válidos pelo Brasileirão terminaram empatados, mas recheados de gols. Vamos relembrar. Bola lançada por Felipe, o Willian na linha de fundo, cruzou pra trás. Gilmar Domila de pé direito pro gol! Encarou a marcação, ele contra o Wagner. Tinha cobertura, bala, tentou o giro, Eduardo, agora vai empreender o gol! Turval, o capitão do time, o zagueiro artilheiro do time. Tem cruzamento, a Grana afasta ali na entrada da grande área, meio que o Leão sempre goiano. Wagner, agora já passando por ele, Roger, depois da vantagem, bateu, gol! Vira o jogo para o esporte aqui na Ilha do Retiro. Olha a jogada de Willian pro Felipe! Pro gol! Vai chegar o Fabiano, antes dele o Johnny. Contra-ataque do Náutico. Johnny, pelo meio, com o Carlos Bala, ele contra o Igor. Ainda o Carlos Bala bateu, pro gol! Dutra. O escanteio é com ele, a cabeçada pro gol! Fabiano! Vem o cruzamento, bola pelo alto, passou por César, o meu Carlos Bala. Entrou a finja, tentou passar, pôr pro chão e o pênalti pro Náutico! Partiu Gilmar pro gol! Dutra. Aí vem a cobrança, bola por cima e o toque pro gol! Turval! Deixou pro Sandro Goiano, com espaço. Levantou pra área, a chance sozinho, o livro, toca de cabeça, Guto! Ele contra o Igor. Um pouco no cruzamento, dá um tapa na bola, Magrão Carlinhos! Gol!